Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates E sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal, novamente no MTA DZ Standalone E pessoal, eu tô no servidor americano dessa vez Eu não tinha gravado aqui ainda porque tava cheio de bugs, né? Agora já desbugaram ali bastante Mas ainda tem pequenos bugs, eu acho, não sei Outra vez que eu entrei aqui Tinham armas voando Não dava pra ligar os carros porque tava sem o script de ligar o carro E o que mais que tinha de bug também? Bah, velho, agora eu me esqueci Mas tinham bastante bugs Além desses dois que eu já citei, aí tinham vários outros Aí eu tinha pra hora de jogar, né? Aqui no servidor, eu não queria jogar no servidor com bug E nem gravar pra vocês no servidor com bug Eu esperei sair uma atualização nova E agora parece que tá tudo certinho E eu desloguei na 5.1 a última vez que eu joguei Eu tô com uma Winchester aqui, né? E com uma MP5 Então eu vou tentar vazar daqui vivo Porque eu tô ligado que tem bastante gente aqui Nem sei dizer quantos tem online Eu acho que tem 20 online agora Não vou nem abrir aquele negócio Não vou nem abrir a vinha porque A 5.1 é um lugar tenso aqui também, né? Fora que eu não consigo ouvir os passos do pessoal Por isso eu tava com fone no pescoço Eu falo isso em todo vídeo, mas é verdade Matei um aqui, ó Já tinha matado um outro Nossa Pera aí, o cara tava em cima do Do corpo de um cara com o carro Eu tinha matado 3 aqui já Antes Né? Quando tava jogando outra vez Agora foi mais um, então Vamos pegar o carro dele Ver se tá funcionando agora Ah, agora tá funcionando, ó Eita Mais um cara Esse cara tá vindo Eu liguei pra cá também Cadê o traço d'água? Ele tá de 1.4, velho Tá de 1.4 agora o cara, né? Chupa, desgraçado Vai junto com o cara Deixa eu matar esse zumbi aqui Vamos ver o que que ele tinha Nah, vem aqui ele ia matar a K, velho Te liga, meu Ih, o cara tava cheio das coisas aqui, ó Só que ele tava sem munição já de Matar umas dele aqui M4 M4, AK Bah Vamos ver o que tinha Aquele outro cara que eu matei também Ah, acabou com as aulas do carro Não acredito Ai Que merda Arranjei um carro Daí acabou com as aulas do carro A gente tem que se cuidar Que pode ter gente lá dentro também, né? Da 5.1 Tô com 4.000 e poucos de sangue Ih, não tem nenhum corpo mais aqui, meu Alguém enterrou os corpos, eu acho, hein? Mas eu tô vendo que dá pra ver aqui o loot deles Aqui, ó Bala de PDW Mas eu não tenho PDW, não Vou pegar essa comida aqui Bebida também Mais uma comida Vamos assim, né? Ih, a mochila do cara, ó Nem tinha notado a mochila do cara Pera aí, velho Vamos fazer um negócio direito aqui Deixa eu limpar bem aqui o meu inventário Já vou usar esse kit médico aqui O que mais? Ih, não posso comer essa bosta aqui Que eu não tô com uma faca, né? Pra eu poder abrir o negócio Até tinha me esquecido disso Desse detalhe Agora o que mais? Que a gente vai usar um bebê também Pra abrir o espaço ainda maior, né? No inventário Tá, vamos deixar só Dois aqui de comida Tô com uma granadinha ali também Tem que ver quanto de munição que eu tenho Pra minha metralha aqui Quatro, ó Bah, velho Agora eu vou medir doze, então Vamos lá, aparece o corpo desse cara aqui Tá por aqui Corpo desse desgraçado Vamos lá, cara Onde é que tá teu corpo? Puta, sabe que eu quero a mochila dele agora? Aqui É mais fácil que eu Essa mochilinha que eu tenho aqui, né? Pegamos então aqui já agora Aqui tem outro corpo, ó Meu Deus Que isso, cara? Quanto corpo? Ó Aqui, ó Puta que pariu Tá, cansei de ver esse corpo aqui Eu já tô com minhas armas Boas Vamos dar mais uma olhada aqui pro fora E se mandar daqui, né? Também tô com uma máscara de gás Eu não sei se ela ajuda em alguma coisa Acho que só é enfeite, né? Aqui tá o zumbi que eu matei Acabei não vendo se tem alguma coisa nesse carro Vamos ver É só uma coisa já usada, né? Quando a gente come ou bebe alguma coisa Fica no inventário essas coisinhas aqui, ó Os restos de comida, né? Ih Fui abrir o... Tocar um negócio no chão Abriu o guia do carro Ai, mas que saco, velho Queria sair de carro daqui já Agora não tem um carro pra me mandar daqui, meu Puta que pariu Tem que sair a pé E arriscar de tomar tiro pra camper ainda Meu objetivo nesse vídeo era sair com o Villas da 5-1 Eu acho que eu vou conseguir, né? Vamos ver Sair aqui já agora Vamos em direção de Forte Carson Vamos ver se a gente acha mais munição pra mim MP5 Porque eu tô sem munição de MP5 agora Vai, MP5 aqui é uma arminha muito boa Vocês viram, pessoal? Matei os caras com bem pouquinho tiro Acho que eu tinha no máximo uns... Umas 50 munições de MP5 Eu gastei bastante nesses dois caras que eu matei Os outros caras que eu tinha matado antes Que eu não tava gravando, né? No outro dia Quando eu entrei na 5-1 Porque eu matei três caras Como eu disse já também no começo do vídeo Eu dei tiro de Winchester neles Daí eu tive que dar mais tiros Gastei acho que três tiros em cada carinha Pra eu poder matar Deixa eu ver se eu acho o chat aqui do Global Só pra usar o pessoal que eu tô gravando, né? Aí, pessoal Eu tô gravando o vídeo aqui, beleza? Outra coisa Outra moto sem bateria aqui Sem bateria não Sem gasosa Já avisei, né? Pelo áudio Pessoal no Global Que eu tô gravando Não é mesmo que eu esqueci O voice chat aqui era Era Global também Todo mundo ia ouvir, né? Quando eu falasse O outro cara perguntou Se ele tava gravando o aviso Ah, o Vinex pediu um salve, ó Então eu vou mandar um salve aí pro Vinex Pessoal, tô meio tensa aqui agora Desculpa aqui Que eu não tô Raciocinando direito E nem falando coisa com coisa Tá tenso aqui O negócio Então, como eu tava dizendo Eu matei os caras lá, né? Um outro dia Matei três, assim, com Com a minha Winchester Eu gastei três tiros Pra matar cada um Eu achei que a minha Winchester Mas tava com os dois, cara Três tiros é bastante coisa Vamos ver o que tem aqui, ó Uma arma Munição de .45 Munição de 9mm Também não quero Eu tenho que descobrir Que arma que é Que usa essas 9mm aí, cara Eu tô com umas munições Aqui de 9mm Só que quando eu pego a pistola Ela pede a de .45 Ou a de outro ponto Sei lá o que lá Não pede a De 9mm Vamos aqui já no hospital Pegar a Magic Kit Cuidar pra não Tomar tiro lá de cima, né? Vai que tem alguém lá Que lugar mais seguro Pegar itens médicos Olha, agora eles colocaram O Magic Kit aqui Pra ocupar um baita do espaço, né? Antigamente era só Um slotzinho também Que nem a Blood Bag Espero que a Blood Bag Esteja Esteja curando, né? Porque antes dava pra usar A Blood Bag E E o Magic Kit Como itens de De cura, né? Vou pegar este daqui Acho que é pra Pen Killer Mais uma Morfina Fica agachado, cara E Acho que é isso Vou pegar aqui mais um Blood Bag Quanto mais melhor Estou com o Machadinho Aqui também Este Machadinho É uma arma muito boa Pessoal pra matar zumbi Eu vi muita gente falando Que é a melhor arma Branca, né? Que tem no jogo Até então Encontrei lá na 5-1 Também este daqui No corpo de um cara Que eu matei Uma pena não estar aparecendo Os Murders, né? Aqui Pelo menos eu não estou vendo Ele no No debug Aparece só os zumbis Que a gente matou A quantidade Que a gente matou De zumbis O tempo que está Vivo a pessoa, né? Os slots que tem Na mochila E o FPS Eu estou a 89 minutos Vivo, cara Meu Deus Muito tempo Quase uma hora e meia já Uma hora e 29 minutos Pra cá já é um pouco Mais tranquilo agora, né? Menos chance De encontrar alguém Ó Bala de PDW Aqui Eu acho Ali na frente Eu tenho um zumbi Vou fazer o seguinte Ó, pessoal Vou agaçar Puta, não vai pra eu agar Vou gastar então Esses tiros aqui Naquele zumbi Pronto Agora a gente Agora a gente faz o seguinte Ó A gente larga Sem p5 Ah, é Outro bug Que eu tinha que falar Pra vocês, pessoal Era o bug Da Da PDW Não tava dando Pra equipar ela Ó, deixa eu pegar Aqui já As munições Eu tenho mais Uma arma Né Que é boa Pra Pra tirar De perto Dos neguinhos Como arma secundária A gente pode carregar Quantas quiser, né? Aqui no inventário Então o que eu tinha que fazer Aqui Ó, é Esse aqui Aqui Eita Não tá vindo pra cá Por quê? Vamos lá, Bloodbag Fica aqui Isso aí Fica mais fácil de De se curar, né? Por esses atalhos aqui Vamos ver o que tem Aqui em cima Outra daquelas mochilas Ó, é uma mochila nova Essa daqui Tem a vermelhinha, né? E agora tem essa azul também Se eu não me engano Foi o O Cobain Que converteu Pros caras aqui Essa mochila E alguns itens Que a gente tá vendo aqui Ó, essa mochila aqui Também é nova A laranja Que eu tô usando Tenho quase certeza Que foi o Cobain Que converteu essa também Conversei com ele Esses dias no Skype Ele falou que ele tá Convertendo alguns objetos, né? Pros caras aqui Do Do Standalone E em troca Daí eles vão ajudar No script do Do servidor Que ele tá fazendo Lá do mapa Canixa Que ele tá criando Como ele não entende Muito de script Ele tá pedindo ajuda Pros Pros Russians, né? Que são os Os pais do script Ah, mas não é pena Ter que deixar Daqueles dois carros Lá pra trás, né? Daqueles dois veículos Deixei uma Bobcat E uma Sanchez também Depois que encontrar Um galão Eu vou Vou pegar de novo ele Eu acho que vou voltar Lá talvez Não sei Também tô com medo De tomar tiro lá, né? Essa 5-1 é muito tensa, cara Deixa o cara Se tremendo um pouco As bases, né? Pois é, pessoal Então Eu acho que é isso daí Não quero deixar o vídeo Muito longo, tá? Se você estiver ouvindo O barulho de um lapito É porque tem um cara Que passa afiando Talheres, né? Faca, garfo e tal Aqui na vizinhança Ele tá passando aqui agora Então ele tá fazendo Esse apitinho dele, louco Pra gente ouvir, né? Pra quem quiser Afiar alguma coisa Alguma faca, sei lá Ir lá Com ele Ih, ali Eu tô vendo zumbi na água, cara Tô vendo zumbi na água Tem alguém na minha 9, meu Tá, então acho que Eu não vou pra girar agora, não Vamos invadir a minha 9 Antes Vamos bem calmo Também, né? Não, vamos nos Nos exaltar agora Eu queria ver Se eu consegui pegar Um colete, cara Tô ligado que colete Colete aqui Defende o cara dos Dos tiros E além de defender A pessoa dos tiros Também, né? Não é defender Defender 100% A pessoa perde mais Menos dano Na verdade Quando ela toma tiro No corpo Quando tá com colete E quando tá com capacete militar Também Quando alguém toma tiro Na cabeça Perde menos dano ainda Então, tá com capacete E o colete É bom Porque daí a pessoa Né? Tem mais Chance de viver Tá, vou invadir aqui, pessoal Pode ser que eu me foda Porque eu vou ter que entrar na água, né? Agora Vou poder invadir Vá que os caras venham E atiram em mim Quando eu tô na água Deu Sou uma vítima Muito fácil Mas O que que eu faço Por ação, né, meu? O que que eu não faço Por ação Por vocês, véi? Vamo lá Acho que eu vou nadar Assim mais devagarinho Faz menos barulho Vamo ver Ali atrás Não tem ninguém Senão eu teria que tirar De mim também Mais uma Daquelas mochilas azuis Aqui Ó uma mozinha aqui, véi Não vou pegar não Que eu quero Quero arma de curta distância Que é melhor Do que de longa Aqui é muito escuro, cara Espero que o cara Que esteja aqui Não se esconda no escuro De mim Senão eu vou morrer ainda Ó Aqui tem item Acho que é uma engine Aquilo ali, não sei Não tá traduzido, acho Eita, véi Não faz merda aqui Me buguei na parede Aquela hora ali Tá, aqui não Tem nenhum item Ah, se eu vim pra cá E o cara me vê aqui atrás Dá um tiro nisso daqui Era uma vez Era uma vez o Prates É, véi Não tem ninguém aqui Eu acho Foi uma impressão minha Que eu vi zumbi na água Não tem ninguém Mas já limparam aqui A base naval Tinha acabado de dar Respawn de itens Então é isso daí Patriaracada Espero então Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Não esqueçam de deixar Eita O cara tá atrás de mim Agora que eu vi O cara tava atrás de mim Puta que pariu O que eu vou fazer agora, pessoal? O cara tava atrás de mim, véi Cadê esse filho da puta? O FPS baixou bastante agora E eu vi um cara atrás de mim, véi O cara tava de capacete Bah Ele tava sem arma nenhuma Certo que tava sem arma nenhuma Senão ele teria me matado Puta que cagaço Eu olhei pra trás Aquela cara nas minhas costas, véi Puta que pariu Sempre que eu vou me despedir, né Nesse vídeo aqui Acontece alguma coisa Eu encontro alguém Alguém me encontra Que zumbi não entra aqui dentro, eu acho Tenho quase certeza que não entra Cadê esse desgraçado? Tô olhando pra trás Assim É, o fantasma da base naval, ó Ele te segue e depois ele some Tô me convidando pra um grupo ali Ai, pessoal Então eu acho que esse daí Não sei se foi impressão minha Se eu vi um cara atrás de mim Se for, eu tô ficando paranoico, né, meu? Tá louco O cara não ia sumir assim do nada também, né? Não tá aqui fora Então é isso Valeu, patrocada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele joinha Favoritarem o vídeo também E se caso ainda não forem inscritos no canal Se inscrevam no canal Pra receber uns vídeos assim Quando eu postar eles aí, tá? Valeu, falou Até mais Um grande abraço E fui! Fantasma desgraçado, meu